Salve, salve, rapaziada, do canal Vomiterno. Nós armamos foginhos hoje aqui. Vamos ver o que é que vai dando foginhos, vai para essas varedas. Varedas de pré-á. Vai ser aqui de baixo. Tudo limpo, ó. Os esponjeiros deles. Então, nós armamos foginhos hoje aqui para ver. Se dá alguma coisa. Olha aí, aí, ó. Aí vai sentir o fogo. De baixo. As bosta dele ali, ó. Ali de baixo. Então, hoje, nós já olhamos um ali, mas estava desarmado. O fogo estava desarmado. Aí não tinha nada. Mas aqui é capaz de ter. Tem muita vareda deles. Aqui no fogo. Então, eu vou estar observando aqui agora. Já estamos chegando aqui no local. Ou para essa. Olha. Vai adentrata. Sentido lá dentro. Olha. Já chegamos aqui. Parece que tem alguma coisa. Já chegamos aqui. Está parecendo que tem alguma coisa. Nós deixamos sempre a areia em cima do fogo. E aqui não tem, ó. Tem uma bosta aqui de uma lagartixa. Acabais de ser uma lagartixa. Mas vamos ver, né? Primeiramente, galera, ó. Pegue sempre um pedaço de qualquer madeira. Não meter a mão no fogo. Porque é isso. Cai tudo. Cai cobra. Cai tudo. Faz assim. Vamos ver. Ó, galera. Tem um aqui. Já estou vendo um. Tem um aqui dentro. Está, ó. Antes de vocês desligar a flecha aqui. Para vocês verem. Tem um, galera. Tem dois, galera. Tem dois ali, ó. Tem um aqui debaixo. Está um ali. E tem outro aqui, ó. Já tem dois aqui nisso. É handy, ó. Então, galera. Os preazinhos aqui nós pegamos, mas não matam, certo? Esses dois aqui. Eu vou ver se é fêmea ou se é macho. Eu quero criar dois. Vou colocar dentro do viveiro para reproduzir. Certo? Então, vou ver aqui se tem mais alguma coisa. Confira sempre direito o fogo. Eu tenho uma ali. Deixa eu ver se isso aqui sai para nós conferir. É, galera. Só tem esses dois mesmo aqui. Só tem os dois. Então, eu vou dar... Eu vou dar a mão agora. Porque eu vi que só tem os dois. Vamos ver aqui. Vamos ver se isso é fêmea ou se é macho. E é grande os dois, né? Vamos ver se isso é fêmea ou se é macho. Vamos ver se é fêmea ou se é macho. No caso aqui, se for uma fêmea, já faz um casal. Aí eu já solto no viveiro grande aqui que nós temos. Vamos ver se reproduz. Vou conferir aqui o outro. Vou pegar esse aqui, botar aqui, no mesmo lugar. Aí eu pego o outro. Agora eu vou estar vendo, conferindo o outro. Dois machos, galera. Dois machos. Aí. Então, a armadilhinha aqui funcionou. Tá cheio de bengos. Aí. Dois machos aqui. É bonitinho, gente. Então, galera. É isso aí. Se você gostou, deixa o joinha pra nós aí. Se inscreve aí no canal. Beleza? Esse aqui é o fojo. Chamado fojo. Mais conhecido como a armadilha de pH pré-á. Teiu. Malcó pega tudo, certo? Então. Um abraço aí a todos. E até o próximo vídeo.